Um evento realizado nesta quarta-feira e na próxima quinta, em parceria com a Escola do Legislativo e a ACANOR, Associação de Câmaras Municipais do Noroeste de Santa Catarina, reúne oito parlamentos municipais da região para oferecer formação política e qualificação profissional para os vereadores e servidores das câmaras. O encontro conta com cursos e palestras que abordam temas atuais e específicos da atividade parlamentar. O gestor do núcleo de formação política da Escola do Legislativo, Paulo Wilpert, comentou a importância de um evento como esse para a formação política dos vereadores. É importante essa relação com a ACANOR, a escola mais uma vez está cumprindo a sua missão, que é levar conhecimento, formação e fazer também essa confraternização vinda desses vereadores e desses assessores do Noroeste do Estado de Santa Catarina. Vai proporcionar a eles também que têm contato com suas lideranças, deputados e lideranças aqui na capital de Santa Catarina. Já o presidente da Associação das Câmaras Municipais falou sobre os anos de parceria da associação com a Escola do Legislativo e a Assembleia Legislativa. Cada vez a gente procura ver um tema diferente, que é você levar o conhecimento para as câmaras, para os nossos funcionários também das câmaras. A importância é muito grande porque é o conhecimento, é uma bagagem e eu vejo assim que hoje as leis e tudo vai mudando. Então você não pode parar lá na primeira, tem que sempre estar na sequência e estar dando essa oportunidade e ter alguém do porte da Alesc para dar esse suporte também para a gente, porque senão a gente não teria nem condições de estar levando esses cursos, essas formações para esses profissionais. Aproximadamente 30 vereadores da região estiveram presentes no evento na Alesc. O encontro é aberto para parlamentares municipais de todo o estado.